Amém, gente? É Atos capítulo 2, versículo 38 e o versículo 39. Vamos lá? Batismo com o Espírito Santo para os nossos dias e para todos os crentes, de uma vez por todas. Ok? Atos capítulo 2, você que tem a sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 38 e versículo 39. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim, ó. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Repete comigo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos de novo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Agora o verso 39. Olha isso, ó. E a todos os que estão longe. E a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Fecha os seus olhos e vamos orar nessa hora. Precioso Pai, eu oro nesse momento no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, eu te peço nessa hora, Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Fala ao coração dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, unge os meus lábios, Pai. Revela a tua palavra aos teus filhos, nos dá sabedoria e entendimento, Senhor, para compreendê-la nessa hora. Senhor, eu te agradeço. Pelo poder, a virtude que o Senhor irá liberar do teu trono, sobre nossas vidas, sobre os teus filhos, restaurando, curando e libertando. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Pode-se assentar, amados. Pode-se assentar. Batismo com o Espírito Santo é para nossos dias e para todos os crentes. Para nós irmos direto ao assunto logo, sem dar volta, sem meio termos. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido por aí, que será que o batismo com o Espírito Santo não era só para aqueles dias? Já ouvi gente pregando, né? Ao batismo com o Espírito Santo, aquela experiência foi só para aquele tempo, não é? Então, como são teólogos, como são pessoas que também estudam a palavra, eles serão convincentes. Mas a verdade é, o fato é, que o batismo com o Espírito Santo, que essa promessa, como você já ouviu em outras mensagens anteriores a essa, né? O batismo com o Espírito Santo, ela é uma promessa para os nossos dias. É uma promessa para todos nós, para você, para cada crente. Você pode ver, o versículo 39 não está dizendo isso, a promessa. Que promessa que está se referindo? O versículo anterior responde isso, ó. Recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós, estava dizendo que era para os discípulos daquele momento, para as pessoas que estavam naquele momento, não só para os apóstolos, não só para aqueles que estavam naquele momento. Todos os discípulos, todos os crentes convertidos naquele momento, a promessa é para vós, para os vossos filhos, quer dizer, não era só para aquela geração, era para uma geração futura também. A promessa é para os vossos filhos, aos que estão longe, não, irmão, era só para os judeus, era só para aquelas pessoas daquele momento ali, sabe? Para o pessoal da Galiléia, para os galileus, para os judeus que estavam lá em Israel, para aqueles que estão longe, há tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, para quem que é a promessa do Espírito Santo? Do batismo com o Espírito Santo é para quem? Para todos os crentes. Era para aqueles crentes que estavam naquele momento, para os discípulos, para os filhos dele, quer dizer, para a geração futura, para aqueles que estão longe, quer dizer, para os gentios, que são nós, as outras nações, e para tantos quantos o Senhor Deus, chamar. É uma promessa que se estende a todos os tempos. O batismo com o Espírito Santo, aquela experiência da descida do Espírito Santo, desse revestimento de poder, não era apenas para aquele momento, para aqueles homens, não era uma coisa exclusiva, mas era para todas as épocas, para os filhos daqueles pregadores, os filhos daqueles discípulos, a próxima geração, para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor Deus, chamar. O batismo com o Espírito Santo, amado, é uma experiência individual, ok? E também uma experiência, que a pessoa está consciente. Irmãos, eu não sei se sou batizado, ah, você é sim, irmão. Se a pessoa não sabe, é porque ela não é. Relembrando para vocês, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Olha lá, quando Paulo passou, Paulo numa viagem missionária, ele passou e perguntou para alguns discípulos, né? Alguns discípulos, lá em Atos 19, versículo 2, ele diz assim, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes, recebeu o Espírito Santo, é claro que Paulo estava falando aqui, do batismo com o Espírito Santo, da descida do Espírito Santo na vida da pessoa, ele não estava falando. Paulo, é óbvio que ele sabia que todo crente tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Todo crente nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele, o consolando, o ajudando, o fortalecendo, guiando em toda a verdade. Paulo estava falando do batismo com o Espírito Santo, do revestimento do poder. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram, nem nós ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Quer dizer, eles tinham o Espírito Santo, mas nem sabiam que o Espírito Santo morava, muito menos que eles poderiam receber esse revestimento do Espírito Santo. Então, eles não eram conscientes do batismo com o Espírito Santo. Logo, eles não tinham o batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você é consciente de que você tem tal coisa. Você sente a presença desse poder, você sabe que esse poder, esse revestimento, está na sua vida para te ajudar. Aqui o versículo 3 diz, perguntou-lhes então, em quem vocês são batizados? Eles responderam, o batismo de João. E Paulo continua explicando, o batismo de João é para o arrependimento. Então, Paulo os batizou nas águas. O batismo que vocês foram batizados, aquele batismo, o batismo em Jesus, o batismo de Cristo, o de João, é bem parecido, mas não é a mesma coisa, é um pouquinho diferente. Então, Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e o que aconteceu nesse momento aqui? O que aconteceu? O verso 6. E falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas e profetizavam. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é algo o quê? É algo consciente. É uma coisa que a pessoa sabe que ela tem. Que todo crente pode receber. Não é um prêmio para alguns crentes especiais. Olha, aquele irmão está bastante tempo na igreja, então ele já pode receber agora. Qualquer crente pode receber o Espírito Santo. Não é para quem ora muito, para quem ora mais. Orar bastante, viver uma vida de oração, tem as suas vantagens. Mas o batismo com o Espírito Santo é para qualquer crente. se a pessoa crer e ela pedir, ela pode receber esse revestimento de poder que Deus quer que todos os crentes possuam esse revestimento de poder. Não é amado. Ah, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo. Não, porque eu não quero ficar igual aquele irmão ou aquela irmã. O batismo com o Espírito Santo não é um frenesi louco, desenfreado, não. A experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência linda. O Espírito Santo não faz uma coisa que não... uma coisa vergonhosa. O Espírito Santo em você, ele vai agir de forma assombrosa, vai agir de forma bonita, de forma que a igreja vai ficar maravilhada e as pessoas que não têm Jesus também vão ficar maravilhados com o Espírito Santo de Deus se movendo na sua vida. O batismo com o Espírito Santo vai te capacitar a falar para as pessoas, vai te capacitar a expulsar demônios, vai te ajudar na hora que você orar pelos enfermos, me ajuda quando eu prego. Por exemplo, nesse momento que eu estou pregando para você, se você não percebeu, mas o Espírito Santo está colocando as palavras na minha boca. É Ele que vem com o poder e me ajuda, que está sobre mim, que coloca as palavras na minha mensagem para que você possa ouvi-la, para que enquanto eu falo para você, você seja tocado, cheio e revestido também do poder da palavra de Deus e a sua vida possa ser mudada. Às vezes a pessoa não recebe a mudança. De uma vez, sabe, mas o Espírito Santo vai transformando de glória em glória, como dizem em Coríntios, capítulo 3, no versículo de número 18, transformados de glória em glória. Então, o poder que vem com o batismo com o Espírito Santo é um poder o quê? Tangível. É invisível, porém tangível. O que é isso? Que pode ser percebido. Você sabe quando alguém é ungido. Também, com o discernimento de Espírito, você sabe quando alguém também está imitando, quando uma coisa é falsificada. Sabe aquelas pessoas que são especialistas, que são perito em averiguar alguma coisa, em inspecionar, por exemplo, dinheiro ou alguma arte, um quadro ou alguma coisa especial, para dizer, não, isso aí é bem parecido, mas isso aí é falso. Como você tem o Espírito Santo de Deus, meus amados, porque existem muitas coisas que são parecidas com o mover de Deus, mas não é o mover de Deus. Então, você, como alguém ungido de Deus, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir saber a diferença daquilo que é verdadeiro. Opa, aquilo ali pode parecer, está bem igual, está bem parecido, mas não é. É a carne falando. Aquilo ali é o homem tentando aparecer. Mas, quando é o mover do Espírito, é uma coisa bonita, é uma coisa que toca as pessoas, é uma coisa que, a quem estiver perto, o poder do Espírito, ele é tangível. Então, você vai perceber o que quando o poder de Deus, ele está sendo manifestado na vida de uma pessoa. Amém? Então, ele é aquele revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver lá, amados, em Lucas, no capítulo de número 24, Lucas, capítulo 24, versículo de número 49, que diz assim, Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus, antes de subir aos céus, ele já havia ficado 40 dias aqui, depois que ele havia ressuscitado, 40 dias. O número 40, na Bíblia, fala da passagem de um tempo, de uma mudança de época, de uma mudança de estação. Por isso que Jesus jejuou 40 dias. Você pode ver que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. No número 40, 40 anos, 40 anos e um dia, eles puderam sair do deserto e colocar os pés a caminho da terra prometida. Amém? Então, esse número 40 aí é um número significativo. Jesus ficou 40 dias aqui. E quando ele estava para subir, ele disse, envia a promessa do meu Pai, Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa é essa aqui? Promessa do Pai. Que promessa é essa? É a promessa do Espírito Santo. Não era apenas eles receberem o Espírito Santo morando dentro deles. Você recebeu o Espírito Santo morando dentro de você. É o Espírito Santo vindo sobre você e te revestindo, te dando a força que você precisa. Já imaginou você mais forte? Irmão, eu sou um crente forte. Eu tenho andado com Jesus, já tem sido bom. Imagina você tendo 10 vezes mais força do que isso. Eu nem imagino quantas vezes mais que é a força do batismo com o Espírito Santo. Também quero dizer para você que não é porque você está batizado com o Espírito Santo que está tudo resolvido e está tudo acabado, não. O batismo com o Espírito Santo é a porta para o caminho das manifestações sobrenaturais e miraculosas do poder de Deus na vida de uma pessoa. Uma pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo e acabar vivendo uma vida natural dali para frente. Por quê? Porque ela pensa que ela já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Irmão, já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu pulei, eu falei, eu até profetizei. E depois daquele dia, ela não buscou mais, então tudo parou ali. Ela acabou vivendo uma vida natural quando ela poderia continuar experimentando mais do poder de Deus. Deus, amados, não para aí. Nós não temos apenas que ficar naquele pouco que nós temos recebido. Deus sempre tem mais da sua presença. Deus sempre tem mais do seu poder. O mundo lá fora está sedento. As pessoas estão precisando da demonstração de poder, amados. Teólogos já têm bastante, irmãos. É ou não é verdade? Pessoas para ficar fazendo, discutir a respeito dos assuntos da Bíblia, um querendo mostrar que sabe mais do que o outro e discussão daqui. E o outro chega e ele responde o outro. E o outro chega e tenta desbancar o outro. Amados, eu não estou nem preocupado tentando desbancar ninguém. O que eu quero é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque aquilo que nós fizermos aqui, aquilo que nós estamos fazendo aqui, amados, você entenda isso ou não, vai contar para a nossa eternidade. Lá no céu a vida vai continuar, só que será uma vida não natural. Você não vai ser um manjinho com asas que você vai ficar flutuando na nuvem, não. Nós estaremos num grande país, é um reino, por isso que fala reino dos céus. Nós vamos continuar lá. Vai ter divisão. Divisão que eu digo, essa palavra nem existe no céu, né? Mas vão ter pessoas que vão ter a sua glória. Aposto que o Paulo colocou assim lá em Coríntios. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, e outro é a glória das estrelas. E aquele que foi salvo só chegou no céu. Ok? É como aqui embaixo, né? Tem pessoas que têm um status mais alto, outros no meio do caminho, e outros um status menor. Lá no céu, para você ficar consulado, não vai ter falta para ninguém. Nunca mais vai ter uma lágrima. Nunca mais. Digam glória a Deus. Aleluia. Só de não ter nunca uma lágrima, você nunca vai precisar chorar uma lágrima. Vai ter eternamente alegria. Vai ter gozo da presença de Deus. Você estará no céu. Porque você é um vencedor. Ao vencedor, dá-lhe-ei de assentar comigo. O farei coluna no templo do meu Deus. Mas, amados, lá no céu, Deus é justo. Deus vai dar galardões. Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que você tiver trabalhado aqui. Que a nossa obra, já que eu toquei nesse assunto, estou falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Ok? O batismo com o Espírito Santo. É sim para os nossos dias. Nunca houve uma experiência tão atual, tão verdadeira, e tão necessária, diga essa palavra comigo, diga necessária, para os nossos dias. Voltando aqui. Se a sua obra, se a obra de alguém, o apóstolo Paulo também falou, com a orientação do Espírito Santo, se a obra de alguém for de ouro, prata, ou pedras preciosas, de que que isso está falando? Está falando que a obra da pessoa é realmente obra de valor. Se você está fazendo alguma coisa para Jesus, faça com a mais pura sinceridade. Faça para glorificar a Deus. Não faça para agradar o homem. Não faça para ser visto pelos homens. Nós temos essa necessidade, sim, de recebermos uma honra, de recebermos uma gratidão, sim. Mas, muitas vezes, os homens vão falhar. Mas, faça para Deus e confie que Deus é poderoso para recompensar você, meu amado. Ele falou, tem obras que são de ouro, são de prata, são de pedras preciosas. Isso são obras que nós fazemos aqui e não está falando nem a questão de posição de ministério, ok? Não está falando de posição ministerial. Então, vou me esforçar mais para conseguir uma consagração. A questão não é essa, amados. A questão não é essa, ok? A questão é o nosso trabalho. É onde que Deus nos colocou que nós podemos fazer o melhor para Ele, ok? O que você quer ser lá no céu? Eu não sei como as coisas vão funcionar. Existe um limite até onde Deus tem me mostrado. Mas, com certeza, todos não serão a mesma coisa. Todos serão a mesma coisa no sentido de que viverão para sempre, terão uma vida eterna, mas os galardões e as honras no céu serão realmente diferentes, ok? Mas o apóstolo Paulo também falou, né? Obras de madeira, de palha e de feno, quer dizer, capim, que passam pelo fogo são o quê? Queimada. A pessoa fez muito, né? Quem conhece gente que procura fazer muito está sempre querendo fazer muito, mas mesmo com aquela quantidade toda, aquilo ali não está sendo recebido por Deus, porque aquela pessoa está fazendo aquilo ali para si própria, para aparecer, para ganhar a honra de alguém, para ganhar uma credibilidade humana. Se nós esperarmos as coisas, não está falando apenas de coisas materiais, mas se nós esperarmos apenas pelas coisas aqui desse mundo, nós seremos os mais miseráveis. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos fazer para o Senhor. Irmão, quem é que realmente está fazendo para Deus e quem realmente não está fazendo para Deus? Só um sabe dessa resposta. Nem eu sei e nem você sabe. Só um sabe. Só o Senhor Jesus sabe quem realmente está fazendo com toda sinceridade. Mas vamos pedir isso ao Senhor. Vamos pedir esse coração para fazer isso para o Senhor. Amém? Tem gente que troca de igreja à medida que as coisas mudam. É ou não é, gente? É ou não é? Tem gente que vai mudar de igreja à medida que as coisas vão fluir dentro de uma igreja. Eu não estou falando, ah, não, a igreja está uma bênção. Eu estou falando das conveniências para aquela pessoa. se tiver melhor as condições, se tiver mais pessoas para ela poder aparecer, se ela tiver tal cargo, ela vai continuar, de repente ela não fica ali. Olha, eu entendo que essa possa acabar sendo, eu não estou julgando, mas eu entendo que essa pode acabar sendo uma obra de madeira, de palha, de feno, feno, né? Mas se nós fizermos para o Senhor, se nós fizermos o nosso melhor para o Senhor, a sua obra não vai ser. Senhor, mas eu fiz tanto para ti, Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus disse lá. Ele falou, Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz, eu tinha um programa na televisão, não estou julgando ninguém, não, que tem programa na televisão, não. Entendeu? Mas tem certas horas que você olha assim, a única coisa que eu penso quando eu coloco naquele canal e eu vejo aqueles cidadãos falando ali, sentado naquela cadeira, um olhando para a cara do outro, a única coisa que eu penso é que tem só nego enganando ali as pessoas ali. É a única coisa que vem, a única coisa que eu sinto no meu coração é que só tem nego engambelando os outros. Amém? Mas se você for sincero, se você buscar a Deus com sinceridade, as escamas dos olhos dessas pessoas vão cair e elas vão procurar servir a Deus de verdade em lugares onde as pessoas estão sendo realmente sinceras com Deus e que querem chegar no céu. Aqui nesse lugar, no mundo, nós também queremos bênçãos, porque precisamos de tais coisas nas nossas vidas, mas nós não estamos na presença de Deus só por causa das suas bênçãos, só por causa das suas bênçãos, mas porque nós queremos lhe agradar, nós queremos glorificar o seu nome, nós queremos que a luz do Senhor possa brilhar nas nossas vidas. Amém? Quem quer ser essa luz aqui nesse mundo que está cheio de trevas? Ou nós queremos atrair para nós mesmos? Se vocês ouvirem o Evangelho tal qual eu estou pregando, estou repetindo as palavras do apóstolo Paulo, que eu estou procurando pregar a mesma coisa que o apóstolo Paulo, não somente o apóstolo Paulo, mas também os outros 11 apóstolos, mais um que foi colocado depois, eu estou pregando a mesma coisa que aqueles homens pregaram no passado. Se vocês vivenciarem esse Evangelho o qual eu estou pregando para vocês, vocês serão aprovados e receberão galardão do Senhor sobre a vida de vocês. A luz do Senhor Jesus vai brilhar na vida e na casa de vocês, e pessoas serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, amados. Precisamos conduzir almas para o Senhor Jesus. Precisamos resgatar pessoas que estão aprisionadas pelos demônios. irmãos, elas não têm força, amados. Elas não têm poder para isso, não têm força para fazer tal coisa. Elas não podem. Eu, de manhã, quando eu orei primeiro, depois minha esposa orou, depois nós conversamos sobre as coisas de Deus, sobre um certo assunto, né? E nós aprendemos ali com o Senhor que existem pessoas que realmente querem Deus, mas não têm a força, porque existem espíritos malignos que estão travando o caminho daquela pessoa. Amados, mas crentes ungidos, mas você precisa ser batizado também. Mas se não for, não se preocupe. Você não está atrás de ninguém, amém? Quando você tem o poder de Deus na sua vida, quando você busca esse poder e você quer essa graça, essa luz na sua vida, amados, essas pessoas serão colocadas em liberdade. Nós precisamos ser esses instrumentos para que as pessoas em trevas possam ser colocadas em liberdade no nome do Senhor Jesus. Nenhum poder do inimigo, nenhum demônio no inferno, amados, ele tem poder, ele tem autoridade contra o poder do Espírito Santo que está sobre nós, que está sobre a igreja do Senhor Jesus, que está sobre essa igreja, que está sobre outras igrejas também, independente de denominação. Se o pastor for sincero, se os obreiros forem sinceros, se o crente for sincero, não importa o que cargo ele possua, o que importa é que se ele for sincero e busca a Deus, ele tem essa autoridade. E nós estamos aqui para colocar essas pessoas em liberdade no nome do Senhor Jesus, amados. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o anseio do meu coração. Quando eu acordo de madrugada, quando eu abro o meu olho e eu vou no banheiro, eu vou na geladeira e o Senhor fala comigo, não vai ficar mais um pouquinho aqui não, não vai orar não, e o Senhor fala comigo e Ele me dá algumas orientações na hora que eu não estou esperando e eu falo com o Senhor, Senhor, meu maior desejo, Senhor, é que essas vidas sejam salvas, me dá condições, me dá recursos, me dá capacidade, Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós façamos isso, Ele quer que essa luz que está em nós, esse poder que está em nós, possa chegar até essas pessoas. Todo o poder das trevas será quebrado em nome de Jesus. Amados, Deus vai levantar vocês, não que vocês não estejam já de pé, vocês já estão de pé, vocês já são ungidos, mas quando eu digo levantar, quer dizer que Deus vai fazer mais. Amém? Deus não está limitando as nossas vidas, Deus não quer colocar você no mesmo lugar. Ah, Deus já tem me usado, tem crente que Ele pensa, Ele está conformado com aquilo que Ele está vivendo naquele momento. Ele foi usado por Deus, então Ele vive com a unção de antes, com a unção do passado, irmãos. Olha, irmão, já fui muito em vigília, sabe? Já orei muito nas consagrações e tal. Ok, aquele poder serviu para aquela época, porque a unção, pensa no seu carro, você tem que trocar o óleo, me dá licença dessa comparação, é meia bruta, sabe? Mas é assim também, se nós não continuarmos orando, se nós não continuarmos nos consagrando, se você não jejuar, a Palavra de Deus diz que você não deve falar para ninguém, eu estou citando isso apenas para que você tenha consciência de que você precisa fazer tal coisa secretamente, é claro, porque quando nós fazemos essas coisas secretamente, Deus nos recompensa publicamente, então você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa orar por outras pessoas, perdoar quem te ofendeu, é difícil, mas é isso que nós temos que fazer, e você pode fazer tal coisa, você também precisa ficar sem fazer algumas refeições e jejuar também, você verá que o poder de Deus virá sobre a sua vida, e mais coisas acontecerão, Deus não quer vocês no mesmo lugar, Deus vai lhes dar avanço, Deus vai lhes dar força, poder e sabedoria na sua presença em nome de Jesus, é esse o poder do Espírito Santo que é para os nossos dias, o batismo quando você recebe, ou se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, não acaba aí irmão, já recebi, então glória a Deus, fale em línguas estranhas, está acabado não, isso é apenas a porta de abertura para o grande caminho, daquilo que vem para frente, você agora tem a abertura do caminho para todo o poder de Deus entrar na sua vida, quando eu digo poder, não é aquela coisa, não é aquele frenesir louco, amém, como eu disse para vocês, o poder do Espírito é uma coisa bonita, é uma coisa linda, é uma coisa que atrai, unção atrai, unção liberta, eu já percebi que pessoas foram libertas, não estou dizendo isso aí irmãos, sabe, não tem essa necessidade, o Senhor Jesus é que tem que ser glorificado, mas você sabe que isso acontece, já percebi que pessoas ficaram livres, ficaram libertas, só de passar um tempo conversando conosco, só de passar um tempo ali, então eu glorifico o Senhor Jesus, Senhor, obrigado Senhor, porque a mesma coisa que o Senhor fez no passado, o Senhor também faz hoje, muitas vezes diferente, se alguém está oprimido, está perturbado, carregado, fica perto de você, ela sai do mesmo jeito, conversa com você um pouco, e sai do mesmo jeito, então nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais a presença do Senhor, mas se você percebe que a pessoa saiu aliviada, saiu livre, não se converteu, se for o caso, vocês mesmos já ouviram pessoas falarem isso, não é verdade? Pessoas perto, dizendo, eu gosto de conversar com você, eu gosto de conversar com vocês, porque quando acaba a conversa, eu me sinto bem, isso é o poder do Espírito Santo, não é psicologia, psicologia é bom, tem um limite, vai até um ponto, mas não vai libertar ninguém, mas o poder da palavra, o poder do Espírito, vai transformar, vocês tem muitas pessoas as quais precisam ser libertas dos demônios das prisões, e esse poder está disponível na vida de vocês, Deus vai lhes dar avanço, Deus vai lhes dar força e sabedoria, no nome do Senhor Jesus, vamos aplaudi-lo nessa noite, amados, aleluia, glórias a Deus, Deus vai lhes dar avanço, Deus vai lhes dar força, Deus vai lhes revestir desse poder, esse poder que te capacita, que te dá autoridade para orar pelos enfermos, para expulsar demônios, não tente, não tente, expulsar demônios, ou até mesmo orar por uma pessoa oprimida, se você não está buscando, olha irmãos, eu não estou querendo criar uma coisa, irmão, todo crente pode orar, todo crente pode orar para expulsar demônio, sim, mas se você se sente vazio, se você não está buscando a Deus, como você entende que você deveria buscar, então a melhor coisa é você aguardar realmente um pouco, irmão, mas nós não temos tal autoridade, sim, nós temos essa autoridade nas nossas vidas, mas se você não está buscando, se você tem um grande poder à sua disposição, e você não busca, aí o diabo acaba ganhando vantagem, mas quando nós oramos, lembrando, o estudo sobre oração continua, ok? Vou continuar falando para vocês sobre oração, porque poder, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, para terminar, poder de Deus, de verdade, só vem através da, olha essas coisas, número um, não era nem para estar falando mais isso aqui, porque isso é um outro assunto, ok? Eu já terminei a pregação, mas número um, vem através da palavra, quando você lê, medita na palavra, não tem poder, poder sem a palavra, vira fanatismo, quem quer ser fanático aí? Ninguém quer ser fanático, ninguém quer ser chamado, se você for chamado de louco, porque você ama Jesus, aí então tudo bem, que seja loucura, apóstolo Paulo falou, loucura da pregação, não é loucura do pregador, tem pregador que está confundindo o negócio, ah irmão, Jesus falou para ser louco, né? Loucura da pregação, não é loucura do pregador, loucura da pregação, então fonte número um de poder, a palavra de Deus, fonte número dois de poder, a oração, tem que orar um pouquinho mais, viu? Se esforça que você vai ver que não é tão difícil assim, é difícil, mas não é tão assim, número três, o jejum, ok? Você também precisa jejuar, e é claro que não é você fazer isso de qualquer maneira, é preciso de algumas instruções a respeito disso, a palavra de Deus também dá instruções a esse respeito, então você precisa dar a palavra, tem que orar, ok? Irmão, eu estou louvando, estou cantando coriúm direto, estou cantando direto, louvor é bom, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, mas louvor não te dá poder, parece que dá, mas não dá poder, ok? Louvor não dá poder não, cantar corinho não enche ninguém, ninguém de poder não, só emociona, só traz à tona aquilo que você já tem, ok? Mas poder só vem com a palavra, poder de verdade só com a palavra, oração, continuar orando todo dia, e você também jejuar, você escolher um período para jejuar em outra ocasião, a gente vai falar sobre isso aí, não vou falar através de um estudo gravado, amém? Porque esses assuntos eu não gosto de gravar, falo só aqui entre nós, amém? Fiquem de pé, vou ficar só até aqui, fiquem de pé no nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, o restante aqui da mensagem, eu imprimo, imprimo nas folhas, e entrego para vocês, e vocês vão meditar em casa, então nesse momento, eu vou estar fazendo junto com você, a oração do clamor pelo poder de Deus, para que você possa receber o poder de Deus, amém? Posso fazê-lo? Então pelas escrituras, Atos capítulo 19, a palavra de Deus diz que Paulo, orou por aqueles irmãos, para que eles recebessem, o poder do Espírito, é necessário, todo crente precisa desse revestimento de poder, esse poder não somente vai te ajudar, no seu momento na sua casa, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, para testemunhar, com autoridade, ousadia e sabedoria, testemunhar também tem que ter sabedoria, e a sabedoria não está falando de estudar, estudar é bom, mas sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus, ok? Mas esse poder também vai te ajudar, no seu trabalho, no seu negócio, para a dona de casa criando seus filhos, no relacionamento de um casal, irmão, o poder de Deus vai servir para isso, para me cuidar da minha casa, sim, uma mulher, uma dona de casa precisa ser uma mulher ungida, é uma benção, um jovem pode ser, um jovem ungido, isso vai ajudar ele nos seus negócios, e assim vai, o poder de Deus vai te ajudar em todas as coisas, vai curar a pessoa que tem um coração partido, nunca mais você vai se sentir deprimido, oprimido, amém? Esse poder, esse poder maligno vai cair, e vai dar lugar ao poder de Deus, vamos orar então, quero estar orando junto com você, para que você possa receber, esse poder na sua vida, fecha os seus olhos nesse momento agora, que eu vou estar orando com você, e...